Nogueira na voz, WFU Beat, mais um, hein? Vem comigo assim, ó. E juntaram todo mundo, pegando o nosso namoro E olha só que a gente enxerga o truco Seu álcool, chorando pelo meu mentirador Isso que é amor Temos diferentes sociais, mas não é fácil Fazemos inveja nos casais A mulher vê, e um pedido tão reclamando A luz do nosso namoro E olha só que a gente enxerga o nosso namoro E olha só que a gente enxerga o nosso namoro E olha só que a gente enxerga o nosso namoro Hoje é a gente enxerga o nosso namoro E o nosso namoro mesmo, na linha do meu mentirador No meu mentirador E o vizinho tá filando a dor de um namoro E olha só onde a gente chegou O seu barco de um sonado pelo meu de um namoro E subiremos de frente em sua sede Mas tem mais que fazer o fim E o vizinho tá ligando a dor de um casal E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro E o vizinho tá ligando a dor de um namoro Chefe, sou blogueira na voz. Vamos, meu amor.